Tudo na vida tem uma ação e uma reação. Tem coisas que quando a maturidade chega você vai aprendendo, olhando pro lado e vendo que, meu Deus, por que eu falaria sobre isso? As pessoas têm o hábito, na verdade as pessoas têm o defeito de ter que rebater tudo que dizem ao seu respeito. As pessoas elas não confiam mais em quem são e acabam perdendo tempo se desgastando, dando ênfase a coisas que não fez. O que acontece muito na vida é que por mais que você tente se explicar, por mais que você tente mostrar que você é uma pessoa boa, quem é ruim nunca vai entender, porque ela tá contaminada com todas as coisas ruins que ela já fez. As pessoas acreditam muito no que dizem e esquecem de olhar as atitudes dos falados. Só que existe uma grande diferença entre falar e agir, entre gritar e calar. Às vezes você não quer gritar, porque não precisa. Quem realmente conhecer você, olhar nos seus olhos, vai saber olhar dentro do seu coração. Eu aprendi isso conversando na casa da Ivete Sangalo. Ela olhou pra mim e fez. Nós estamos aqui pra nos divertir. Você aí de casa, quanto tempo faz que você não se diverte? Você acaba pegando o problema dos outros pra você, quando as pessoas jamais vão pegar o seu problema pra si. Pegam problemas de famosos, de desconhecidos, de conhecidos, de família, de não família, de parente, de não parente, e acabam sofrendo mais do que quem tá sentindo. E geralmente a pessoa nem tá sentindo, mas você tá se dribulhando em lágrimas. Sabe qual é o seu problema? É que você tem problema demais. E acaba trazendo pra você uma energia que não era pra ter vindo pra você. No meu caso, vamos jogar pra mim. Carlinhos, você não tá se pronunciando, estão falando, denegrindo a sua imagem. Denegrindo a minha imagem. Não tem condições. Porque desde a primeira vez que eu vim aqui, vocês já conhecem o Carlinhos Real. Acredite que existem montagens, acredite que existe muita coisa ruim. Que só aparecem quando a pessoa tá aqui no auge. Tá? Lembre-se sempre. Quanto mais você dá ênfase, você bate palma pra maluco, mais credibilidade você dá. Aí você vai analisar a vida do maluco e analisa a vida da pessoa. Tá? Todo mundo quer isso aqui pra se tornar isso aqui. Só que pra chegar nisso aqui, não é usando isso aqui, ó. É usando isso aqui. E não é demagogia barata. É constatação. É só analisar. As vezes falamos tanto, falamos tanto e esquecemos de olhar pro passado. De pesquisar a vida do outro. Muita gente acaba se envolvendo nos problemas das pessoas, até da família mesmo. E dizem, mas vem cá. Deixa eu olhar direitinho aqui como é a história. No meu caso, eu vou casar. Tenho 10 anos de história. Nesses 10 anos, vocês acham que foi só amor? Não. Não sei se vocês, quem me acompanha desde o início e viu minhas entrevistas, em várias das entrevistas, o Lucas, tem um momento que ele disse. Teve um momento que o Carlinho se deslumbrou. E eu já disse várias vezes pra vocês aqui. Ficamos um ano separados. Um ano separados. Todos os nossos amigos sabem. Pra que muitos que têm dúvidas de que nós estamos aqui porque nos amamos. Fiquem cientes. Não peguem problema de ninguém pra vocês. Porque as partes sempre estão de boa. E você trazendo pra si uma coisa que não é sua. Eu sou a pessoa mais realista que você provavelmente vai estar seguindo. Olha nos meus olhos. Eu não minto pros meus seguidores. Só poupo eles de coisas insignificantes. Certo? Nós somos muito maior que isso. Nosso trabalho é muito mais bonito do que qualquer fofoca. E sabe o que é mais bonito do amor? É que o amor é paciente. O amor é tranquilo. E o amor conhece o amor. Pra quem nunca amou, vai ser difícil entender o que é. Então qualquer coisinha que se escuta, acha que é tudo que está em volta. Meu Deus. As pessoas precisam mais de ser humanas. Elas acham que são perfeitas. Ô. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dei uma batidinha pra bater na sua cabeça. Volta pra realidade, Alice. O mundo aqui fora é igual o seu. Só que com muito amor. Quer um conselho? Não se envolva em problema de ninguém. Não acredita em tudo que você vê. Analise o que estão dizendo. Pra depois julgar. Volte na história. Veja tudo. E eu não falo... Em alguns momentos eu falei sobre mim. Porque o histórico é meu. O exemplo maior sou eu. Às vezes você tá falando, falando, falando. Tá voltando pra você. Porque é algo que não existe. Comecei um ano que eu passei solteiro. E que meus seguidores, os Carlos. Que acompanharam todo esse afastamento de mim, de Lucas. Que eles falavam tanto comigo. Ô gente, vocês não estão mais juntos. Vocês não... Foi o ano mais importante pra nossa relação ser o que é hoje. Uma relação de verdade. Uma relação que passou por muitos altos e baixos. Como toda relação. Tem gente que acha... Que a vida é perfeita. É preciso... Viver. É preciso errar. Pra poder amar. Outra coisa que você nunca pode esquecer... É que existe o bem e que existe o mal. Cada um tem aquilo que merece. Se você planta maldade... Você vai colher maldade. Quer um conselho, brasileiro? Quer um conselho? Ouça mais. Fale menos. Porque enquanto você tá se preocupando... Com a vida do outro... O outro tá muito bem. Obrigado. Porque enquanto você fala... O outro tá vivendo. Ah, pra finalizar... A todos os fã clubes de casal... Os Carlos... Os Brumar... Os... Todos. Eu sei que muitos de vocês tiveram histórias tristes de relacionamento. Mas vocês não podem exigir... Que as pessoas... Vivam histórias que vocês querem contar. As pessoas têm que ser mais leves. E entender que cada um tem a sua história. Essa é a minha. Seguidor nenhum. Tanto do bem... Quanto do mal. Vai definir... O que eu faço. Quem eu sou. Como vai ser. Quer me seguir? Siga. Tá seguindo o Carlinhos? Esse Carlinhos. Que tá olhando na sua cara. E tá dizendo a você. Que eu venho pra cá. Pra fazer os outros se divertirem. Dá uma reflexão. Mas que a vida... É minha. E ninguém manda. Boa noite. Faça isso com a sua.